Fala galera, Fabio Tec na área trazendo pra vocês dois super lançamentos da Huawei Eu estou falando do Watch GT5 e do Watch GT5 Pro São esses dois super smartwatches voltados principalmente para a galera que gosta de esportes A galera fitness, né? Olha só a construção desse smartwatch, galera Está com um nível de acabamento e detalhamento surpreendente Rapaz, olha só esse botão coroa Tá demais Vá em frente, vá além Explore seu interior e mostre seu diferencial Essa pulseira aqui misturando silicone, tecido Essa costura aqui, tá vendo? Muito bonito Nova experiência de corrida e ciclismo Porque ele possui GPS Assistente de bem-estar Bem-estar emocional Essa parte aqui vai servir muito pra mim Porque eu só ando irritado Olha só A bateria Temos aqui bateria para 14 dias de uso, duração máxima da carga da bateria 9 dias, duração típica da carga da bateria E já o Watch GT5 41mm Ele suporta 7 dias de uso, duração máxima da carga da bateria E 5 dias de uso, duração típica do uso da bateria Compatível com o aplicativo Huawei Health Sharp Edge de design, 46mm e 41mm Esses de 41mm é mais voltado para o público feminino Que tem um punho um pouco mais fino Tem esses modelos aqui muito bonito Olha só as pulseiras Cada uma mais bonita do que a outra Os de 46mm Eu gostei muito desse aqui Azulzinho com prata São minhas cores preferidas Utiliza o relógio que traz cor e conforto à sua vida E traz uma nova vantagem para o seu dia a dia Olha só essa pulseira Esse fecho aqui em aço escovado com o nome Huawei ali na frente A pulseira como eu já disse, silicone com tecido O botão coroa com o nome Huawei Watch GT Rapaz é muito bonito o smartwatch hein Caramba, moldura, coroa, pulseira Olha aqui o modelo feminino de 41mm Que smartwatch bonito hein Moldura, coroa Olha só o nível de sofisticação desses smartwatches O nível de acabamento, a pulseira Coro, tecido Muito bonito mesmo Olha só o fecho Huawei Que pulseira sensacional hein Uau Mostradores de relógio para incrementar seus looks Aqui nós temos o vídeo mostrando algumas watch faces Olha o nível de detalhe dessas watch faces galera Para quem gosta de watch faces Essas aqui são de última geração hein Resistente até 40 metros de profundidade Para retirar a pulseira deve ser clicando nesse botãozinho aqui de baixo O clique pulseira já fica diretamente na pulseira E aqui é mostrando as atividades físicas que eles podem monitorar Corra como o vento Olha isso, muito bonito hein Os chineses já devem estar de olho Para produzir um igualzinho Quer dizer já tem né Lógico que já tem Percorra as estradas Alimente-se bem Exercite-se melhor Como eu disse É um smartwatch 100% voltado para praticantes de atividades esportivas Mas nada impede que você compre e utilize normalmente né Porque tem GPS Tem monitoramento completo da saúde Sensores hiper funcionais Muito calibrados e precisos Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco mais para vocês Várias modalidades esportivas Mais de 100 modos esportivos Aqui nós temos o simpanda tocando a sua flauta Deve ser para monitorar aquele aplicativo de estresse né Deixa eu ver se é isso mesmo Um relógio que compreende você Entre em sintonia com sua saúde mental Com o exclusivo aplicativo monitoramento de bem-estar emocional Esse aqui vai servir muito bem para mim hein Com certeza o meu vai ser esse lilás aqui ó Sempre estressado Tá vendo? Com certeza Aqui tá mostrando os dados em maiores detalhes Do dia, do ano, da semana Através do aplicativo dele Huawei Health Cuidados essenciais Atenção extra à saúde da mulher Durma bem todas as noites O aplicativo de monitoramento das horas de sono Revolução em estilo de vida Temos aqui a captura de tela Basta vocês apertarem os dois botões Botão coroa e segundo botão para tirar um print Aqui vocês vão navegar com facilidade Em uma interface otimizada Com aplicativos coloridos Aqui nós temos o teclado da Huawei Que tem o nome de Célia O teclado deles chama-se Célia Tá vendo? Vocês podem fazer e receber chamadas Lógico Chamadas via Bluetooth Ele não tem entrada para cartão SIM Nem e SIM Ele precisa estar conectado ao seu smartphone Através do Bluetooth E vocês também podem baixar aplicativos Baixar os aplicativos na loja Watch App Gallery Autonomia duradoura da bateria Sempre pronto para usar Agora vamos dar um confere na versão mais parruda Que é o Huawei Watch GT5 Pro Cerâmica e titânio Monitoramento esportivo profissional Mapas de campo de golfe E até duas semanas de bateria Olha isso aqui galera Olha o nível de acabamento E sofisticação desse smartwatch Da linha Pro Rapaz Sem palavras hein Olha isso Aparência esculpida Toque geométrico Feito em material premium Monitoramento esportivo profissional Golf, mergulho e trilha Mapas de campo de golfe Para vocês que gostam de jogar golfe Esculpido com liga de titânio De grau aeroespacial Essa aqui é a edição de esportes Essa aqui é a edição clássica Dá para a gente ter uma visualização aqui Mais 3D Rapaz Que smartwatch sensacional hein Vamos ver a edição clássica A clássica chega a ser um pouco mais bonita Do que a esportiva Rapaz Já o de 41mm O corpo é de cerâmica Nanocristalina Também tem a edição de esportes E a edição clássica Também dá para ter ali Uma visão mais 3D Mais detalhada Olha isso Um cristal Um diamante Olha isso aqui galera Que botão coroa é esse hein Aqui é a edição clássica Agora é a edição clássica É bem parecida também Aqui obviamente está mostrando um cara Se preparando para um exercício de corrida A edição clássica Mostra um cara ali mais sentado No escritório Mais de boas O de 41mm Também a mesma coisa Segue o mesmo padrão Edição esportiva E a edição clássica Está vendo Basicamente a mesma coisa Leve e de ajuste confortável Link da pulseira de liberação rápida Vocês podem diminuir aqui a pulseira Tirando um gominho Caso seu punho seja muito fininho Dá para tirar um gomo da pulseira tranquilamente Inúmeros mostradores de relógios Várias watch faces Que eu sei que vocês gostam bastante de watch faces Construído para resistir aos elementos Material de produção de alta qualidade Como revestimentos ultra duros E acabamentos de nanofilme A prova d'água Resultam em um dispositivo com resistência extraordinária Ao desgaste do uso A água e a corrosão Será que é mesmo? Porque teve um inscrito lá no canal Que comprou o Apple Watch Ultra 2 Que disse que pode escalar isso Aquilo e aquilo outro Ele foi para a academia E só em tocar um pezinho na carcaça do smartwatch Arranhou todo Mas enfim Revolução Fitness Temos aqui tocadas com habilidade Paixão pelo jogo Encontre o campo para jogar em nosso banco de dados De mais de 15 mil campos de golfe E aproveite as visualizações detalhadas em 3D do Green Aqui é para a galera que gosta de golfe, né? Depois nós temos aqui Explore ao ar livre Que é o monitoramento aqui das trilhas Agora suporta navegação baseada em segmentos Alertas de erro no percurso Linhas de contorno E mapas com zoom Por meio da coroa giratória Depois temos aqui Para a galera do mergulho Mergulho fundo, sonho e grande Para a galera que quer mergulhar ali E fazer uma selfie No que sobrou do Titanic, né? Com esse aqui vocês podem Use o relógio em mergulhos livres De até 40 metros de profundidade E aproveite os recursos de nível profissional Como timer de flutuação Identificação do tipo de água E lembretes de segurança Além de treinamento de apneia E testes para aumentar sua resistência Tudo em seu punho O sistema de posicionamento Huawei Flower É alimentado por um algoritmo interno especial Que rastreia continuamente o sinal de satélite Para que você possa conferir o posicionamento preciso Durante os exercícios ao ar livre Vamos ver o certificado? Os dispositivos da série Huawei Watch GT5 Reforçados pelo posicionamento Huawei Sunflower São os primeiros relógios inteligentes A serem classificados Como tendo um desempenho e posicionamento Excelente Pelo TL Certification Center Então isso aqui quer dizer Que os sensores desse smartwatch Não estão para brincadeiras, hein? Depois temos aqui um design das métricas Através do aplicativo Os mapas coloridos Análise das condições de corrida Iniciar um treino de ciclismo No aplicativo Huawei Health Como eu disse e torno a repetir É um smartwatch mais voltado Para praticantes de atividades físicas Aqui em especificações Dá para a gente ver mais de perto As especificações do smartwatch Dimensões Tamanho do pulso O peso A tela O modelo GT5 Pro tem uma tela AMOLED De 1.43 polegadas Com resolução de 466 x 466 pixels E 326 ppi de densidade O modelo Pro de 42 milímetros Tela de 1.32 polegadas Com as mesmas resoluções E um pouco a mais de ppi 352 O material Liga de titânio O de 42 milímetros Cerâmica Nano cristalina Pulseira do relógio GT5 Pro 46 milímetros Correia de fluoroelastômetro O que é isso, meu Deus? Fluoroelastômetro Isso aqui é um material Super resistente Quer dizer que é uma pulseira Mega resistente Enfim Pulseira de cerâmica Branca O de 42 milímetros E o de 46 Correia de titânio São smartwatches sensacionais Em relação a resistência Com esses nomes aqui Super complicados Que quer dizer resistência máxima E os sensores Acelerômetro Giroscópio Magnetômetro Óptico de frequência cardíaca Barômetro Sensor de temperatura Luz ambiente ECG E sensor de profundidade Botão coroa Carregamento 5 volts 9 volts DC 2 amperes Carregamento super rápido Nível de impermeabilidade 5 ATM IP 69K Já aqui ele está falando Que a garantia não vai cobrir Caso vocês entrem Em águas quentes Sauna Molhar a mão ali com shampoo Sabonete E etc E etc Tá bom? Vocês podem comprar Esse smartwatch Pelo Mercado Livre Ele está saindo Por R$ 1.399 Em 10 vezes Sem juros Aqui é o modelo azul E o modelo preto Também pode ser comprado Pela Amazon Por R$ 1.399 Vocês podem ter Essas cores aqui embaixo Todas as cores disponíveis Pelo AliExpress Não vale a pena Tá saindo a R$ 1.928 Quando vocês clicarem Para comprar Vai para quase R$ 4.000 Com as taxas do amor Aqui pela Shopee Tá R$ 1.399 Mesmo preço lá da Amazon O modelo feminino Pelo Mercado Livre Também tá saindo a R$ 1.399 Lembrando que o link de compra Em todas essas plataformas Eu vou deixar no primeiro comentário fixado E também na descrição deste vídeo Juntamente com meus grupos de cupons e ofertas Por lá vocês pegam os cupons de frete grátis E os cupons de desconto Que vão deixar esses smartwatches ainda mais barato Valeu? Se inscreve aqui no nosso canal E não esquece de dizer Qual desses três modelos vocês gostaram mais Marrom, azul ou preto? Ativa o sininho de notificações Para receber as notificações dos vídeos futuros Porque vai ter muita coisa boa aqui no canal Valeu? Meu nome é Fábio Te encontro nesses próximos vídeos E tchau, tchau